Terceira rodada do Grupo E da Comebol Libertadores 2022 e o Timão relaciona 24 jogadores para enfrentar o Boca Juniors nesta terça-feira. Para esta partida, o maior desfalque do Corinthians fica por conta do técnico Vitor Pereira, que nesta última segunda-feira foi diagnosticado com a Covid-19. Para seu lugar, seu auxiliar técnico Felipe Almeida é quem assume as funções. Falando de jogadores, são três os desfalques corintianos para esta partida. O lateral-direito João Pedro tem um desconforto no músculo posterior da coxa direita. O zagueiro Robson Mambu está em fase de transição com a preparação física do clube. E Gil não participa desta rodada da Libertadores por conta de uma gripe. Vale reforçar que para Libertadores, Rafael Ramos, lateral-direito português, ainda não está inscrito. Fagner, então, é a única opção da lateral-direita do Timão. Talvez a maior novidade da lista de relacionados do Corinthians seja a aparição de Robert Renan. Ele fará companhia para João Vitor e Raul Gustavo como defensores do Alvinegro. Sem Vitor Pereira para este jogo, Felipe Almeida deve mandar a campo a mesma formação e quase a mesma escalação que enfrentou o Deportivo Cali pela segunda rodada da competição. A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Boca Juniors na Nelquimic Arena tem Cássio no gol. Fagner na lateral-direita. João Vitor fazendo dupla de zaga com Raul Gustavo e Fábio Santos na lateral-esquerda. Maicon e Duqueiroz devem ser os volantes, acompanhado de Renato Augusto na armação do time. Gustavo Mantuã pela ponta-direita de ataque. Pela ponta-esquerda, o camisa 10, o William. E na frente, o centroavante Jô. A arbitragem da partida entre brasileiros e argentinos fica por conta do uruguaio Andrés Matonte, de 34 anos. O árbitro foi o responsável por apitar a última final da Copa Sul-Americana entre Bragantino e Atlético Paranaense. Ele nunca apitou uma partida do Corinthians. Corinthians e Boca Juniors se enfrentam pela terceira rodada do Grupo E da Comembol Libertadores 2022, nesta terça-feira, às 21h30 na Nelquimic Arena. A transmissão deste jogaço será em TV aberta pelo SBT, pelo canal fechado da ESPN, pela Comembol TV e pela plataforma de Streaming Star+. Música Música Aqueles dias de repórtos! Joginho, Joginho, Joginho!